A população que está fazendo aqui na igreja Da igreja Ei, Dilson, vem cá Vocês resolveram fazer isso aqui por quê? Há quanto tempo esse trabalho aqui? Já está com mais ou menos 20 dias O maior malcheiro aqui de água Uma fedentina muito grande Os moradores, gente adoecendo, crianças Aí a gente tomou essa providência Isso aqui já vai começar o festejo E a rua está em continuo e trafegava A gente espera que agora com esse culto aqui A prefeitura tome alguma providência A associação disse que a prefeitura já foi informada? Foi informada, mas só vão dar um laudo daqui a 15 dias Mas não tem condições, com o festejo em cima Como é o nome da rua aqui? Rua Maestro Almi Araújo Rua Maestro Almi Araújo Malcheiro insuportável, né? Insuportável, tá isso Aqui essa água é água de fossa É tudo misturado O povo joga tudo Impossada Isso Olha o sapatão Figura floclórica aqui do bairro Quem é que está fazendo aqui? Os próprios moradores São quantos? Cinco moradores aqui voluntariamente estão fazendo o serviço Agora vocês vão aguardar, né? Aguardar a providência da prefeitura A rua vai ficar interditada disso? Vai ficar no jeito que está Tá certo É o que a gente pode fazer Já caiu gente aqui, né? Já caiu carro, tudo Idosos, pessoas idosas? Isso Não sei qual é a providência aí que você pede Aproveite aí pra pedir a providência aí O espaço mais rápido possível Porque os festejos estão começando segunda-feira Os festejos na Senhora do Carmo A gente pede, encarecidamente, que eles venham aqui Fazer a obra que tem que ser feita Tá, obrigado, Alisson Lá no fundo da igreja Ontem eu passando na praça de eventos Lá tem mais de 50 homens trabalhando Por quê? Porque o momento agora está enfocado lá Então tem que ver que não é só festa junina Incide a festa da padroeira também do nosso bairro Tá certo, valeu, obrigado